O programa A Tarde à Sul, apresentado pela jornalista Sônia Abrão, aqui na RedeTV, completou nove anos. A atração, exibida de segunda a sexta, às três da tarde, é famosa por repercutir os assuntos mais marcantes do dia. A noite foi de festa. Sônia e a equipe reuniram amigos e parceiros num evento que aconteceu na Zona Oeste de São Paulo. Nós estamos há nove anos com a RedeTV. Tantos anos, por isso que eu acho que a Sônia tem a cara da RedeTV. No ar desde 2006, a Tarde à Sul revolucionou a fórmula dos tradicionais programas femininos do horário, da tarde. A produção apostou num jornalismo de variedades e também de reportagens. O resultado, um mix de política, televisão, flagrantes e, claro, jornalismo investigativo. O programa foi ainda um dos primeiros a fazer a integração entre internet e TV. Com linguagem ágil, direta e objetiva, a Sônia Abrão, que tem 25 anos de carreira, espera por mais comemorações à frente do A Tarde à Sua. Se um dia fizer dez anos de programa, eu quero comemorar. Mas aí eles resolveram fazer isso antes, sabe? Então tudo bem, né? Comemorar sempre vale. Então tudo bem, né? Então tudo bem, né?